Não acredito que o Homem-Aranha acabou de vencer duas vezes o meu gigante. Não acredito, demorei tanto pra fazer aquele experimento. O Homem-Aranha foi lá e... Ai! O teto! E ele foi lá, derrotou meu gigante duas vezes seguidas. Eu não vou deixar isso barato. Primeiramente, preciso comer a minha maçã. Cadê de um bolo? Que é bem gostoso. Pronto. Agora sim, eu vou conseguir fazer as minhas coisas. Vou conseguir vencer o Homem-Aranha, talvez. Mas com certeza eu vou ganhar o teto de novo. Ai, ai. Acabei de achar a base do... Do Dr. Octopus. Agora eu preciso derrotar ele. Agora! É. Não assim tão rápido, Dr. Octopus. Ah, que barulho é esse? Sou eu, o amigo da viciança. Homem-Aranha. Eu vim aqui pra te derrotar. Agora. Hoje e agora. Aqui. Haha. Você tá me puxando. Por que você fez isso? Não fiz nada. Suas garras que estão se atrapalhando. Toma essa, Homem-Aranha. Toma essa garrada. E toma essa barra de ferro. Ai. Homem-Aranha, você não pode me vencer. Ai. Tá bom. Homem-Aranha, você não pode me vencer. Eu sou forte demais. Ah, é? É. Então. Toma essa aqui na sua cara. Não. Não vou deixar você ganhar de mim assim tão fácil. Vai lá, garra. Vai, louco. Ai, meus garros não estão funcionando direito. Ai. Toma essa. Ai. Toma. Ai. E toma mais essa. Ai. Ai. Volta aqui. Onde é que você pensa que você tá indo? Eu vou acabar com você hoje. Eu vou pegar esse muro. Aqui, jogando a sua cara. Ai. Não, droga. Não preciso da cadeira, então. Não, tá tudo quebrando. Agora vai. Pega o muro. O que? O muro não. É, você errou um pouquinho, né? Mas agora, a história vai ser diferente. Por quê? Por quê? Dessa vez. Ai. Eu vou te derrotar do jeito mais estiloso possível. Sai de cima de mim. Seu cabeça de teia. Ai. Aham. E toma essa. Ai. Sai. Toma. Ai, meus ovos de codorna. Você vai ver. Você bateu na minha jaca. Toma na sua. Toma. Não. Ai. Ai, minha jaca. Você sabe que eu não vou deixar isso barato, né? Toma. Vai. Hahaha. Você não pode me vencer, Homem-Aranha. Eu sou o vilão mais forte. Toma na sua cara. Vai. Toma. Vai. Vai lá. Vai. Haha. Você não vai vencer dessa vez, Homem-Aranha. Ele não. Eu não vou ser. Eu vou perder igual o gigante. Ai. Ai, eu tô tomando uma surra. Ele tá me agarrando com essas coisas. Toma na sua cara. Ai. Ai. E toma essa. E agora? Mais essa. E toma. Sai daqui. Não me subestime. Essa pancada foi forte Mas você não vai conseguir vencer As minhas teias Vamos lá Super teia Vai Toma Ai minha cara Agora toma essa Droga, droga Toma, cabeçada Ai, isso na tela Eu não sei Mas agora sabe o que você vai ver O que? O seu fim Ai minha jaca De novo Agora chegou a hora Que todos estavam esperando Vai teia Eu vou te pegar com a minha teia E te jogar Lá e na nárnia O que? Vem cá Toma Ai Vamos brincar agora De boneco de posto Ai, o que? Ai 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 Não Não Você Ai Essa luta Tá durando demais Agora você vai ver Ai Que ataque foi esse? Foi o meu ataque dos pulos Do Grande Octopus O que? Toma Super balançada Ai Você pensou mesmo Seria fácil Me vencer Pra ser bem sincero Sim Ai 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 Agora a história vai ser diferente Vou chamar Um amigo meu Pra me ajudar E quem é esse seu amigo? Você vai ver É ele mesmo O poderoso E grande O mistério A alma Aranha Eu me juntei Com ele Pra te vencer Toma Sai daqui Ai Ai Eu tô muito fraco I believe Vai que Ai 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 Eu não tô bem não Mas que ajuda foi essa? Não acredito que foi tão fácil assim Toma na sua cabeça Ai Quer saber? Eu vou usar até as duplas Ah não 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 tem as duplas não Toma Essa aqui O que? Não pode ser Se tem as duplas Elas são muito fortes Por isso mesmo que eu vou usar elas Não Vem cá E toma Toma E agora? Vem cá Não Esse poder foi muito forte Não O que está acontecendo comigo? O que é isso? Estão me prendendo O que? O que aconteceu? Não Não é possível Como assim? Como estou preso Em tantas teias Não Não Me soltem Não Me soltem Você pensou que as minhas teias duplas Eram só teias duplas? Ai Você achou errado Pois as minhas teias duplas Eu tenho uma habilidade E que depois de usar elas Elas vão te prender Em qualquer lugar Não E agora eu posso usar O meu ataque final Bomba De Teia Toma Essa Aqui Opa Não Eu estou queimando Não Não Ah É Alguém me explica isso aqui Por que que Isso aqui está voando Enfim Ai Ai Eu estou aqui embaixo Aquele impacto meu Ai Eu estou muito quente Mas isso aqui não vai me impedir Não Ai Agora é só empurrar E finalmente Consegui doutrar Todos os vilões Tirando o mistério Que ele estava ainda Muito fraco Eu derrotei até o Acabei de derrotar O Todor Octopus Mas agora Mas agora eu preciso ir pra casa Porque se não eu te amei Vai brigar comigo É isso galera Espero que vocês tenham gostado É isso Fui É isso aí Nossa galera Isso aqui é chato Enfim Tchau